Música Como é que é malta? Sejam bem vindos a mais um fucking vídeo Queria começar este vídeo por vos dizer que Há duas semanas eu estava numa festa de anos E claro que estava um bocadinho feliz Divertido, tinha bebido uns copos E dei um morguinho para a piscina que não sei como consegui-me lesionar nos joelhos Tive uma semana em casa A repousar E vocês devem ter reparado, estas duas semanas eu meti duas montagens Não tinha feito nenhum vlog Queria-vos dizer que já estou melhor Outra coisa que eu vos queria dizer é que Eu e Ana estamos de férias, duas semaninhas E eu espero estas duas semanas trazer-vos muitos vídeos Ontem nós fizemos uma viagem Aqui para a terra do meu avô E não conseguimos gravar nada Porque a gente também estava um bocado cansados Tivemos a empacotar as coisas e tudo E chegámos à terra ontem Ontem à noite ainda demos uma volta e tal Hoje de manhã fomos às compras Vocês devem ter visto, eu devo ter filmado aí alguma coisa A gente viemos comprar carne Mas começou a chover entretanto Portanto acharamos fazer uma esroscada lá fora Vai ter que sair dentro de casa lá no 5 Isso é sinal de que vais lavar muita loiça, não é? Estás a comprar um esfregão para lavar muita loiça Não, só não se diz lavar, não é? É Tu, toda Ana e as suas bolachas, não vivo sem bolachas Vivo sem bolachas, tu consegues um bocado Tenta E bem malta, vamos estar aqui uma semana, uma semana e picos Como vocês já devem ter visto ali atrás Nós trouxemos os chouriços E é uma coisa que eu quero que toda a gente faça quando vão de férias Eu acho que férias não são férias se a gente não os levar a eles Por isso, levem-nos com vocês Porque eles são a melhor companhia que a gente pode ter nas férias Se vocês têm animais, levem-nos para todo lado Não deixem hotéis, não deixem nada Arrangem umas férias onde um deles possam ir com vocês Para todo lado e acredite que eles vão ficar mesmo muito agradecidos Onde nós estamos em Coja, Arganilo É a terra do meu avô E eu passei aqui uma grande parte da minha infância Foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta Foi aqui que eu aprendi a nadar Passei aqui muitos verões E é um sítio completamente brutal Temos um silêncio durante a noite Durante o dia, não sei como é que o som está aí agora Mas eu espero que esteja ok E devem reparar que não há assim muito barulho Raramente passam carros Portanto é assim uma vila muito sossegadinha Onde a gente consegue tirar mesmo as melhores férias de sempre Então vamos dar umas voltas aqui nas zonas Mas há aqui uns sítios rurais muito porreiros da gente ver Um deles é a Fraga da Pena É um sítio onde eu também já vou desde muito novo E agora destrime-me com as interminhadas à vossa pala Vejam só O que é que vocês fizeram? Queimaram esta aqui Espero que vocês também tenham reparado que eu cortei o cabelo Eu tinha o cabelo preso atrás e agora Cortei o cabelo, parece um gajo dos marangos com açúcar Carmo e eu não curto nada Trouxemos a Kira A Razão, o Rex E vocês até agora só conheceram o Rex Nós vamos acabar por falar um bocadinho sobre os outros O Rex foi um cão que eu adotei na loja onde eu estou empregado Em que chegou lá uma senhora que estava com ele E disse-me que ele tinha sido encontrado no dia anterior E ia tentar dá-lo para adoção ali perto das zonas Eu acabei por dizer à senhora que eu tinha interesse em ficar com ele Que ele é um cão boiagir, como vocês viram Um pequenininho, pelo darame Ele é awesome mesmo E acabei por falar com a senhora Dizer que quando eu mudasse de casa Provavelmente poderia ficar com ele E a senhora acabou por esperar um mês e guardou o Rex E então foi daí que o Rex veio A Razão é salsicha A Razão era de um amigo meu E eles tiveram umas situações familiares E ela então teve que ir para um sítio Em que eu achei que ela ficava melhor comigo Resumindo, é isto E então a Razão é a salsichinha Costumamos a chamar a Douradinha também Que ela é meio dourada E então vocês vão ver também muito da Razão E a Kira Dos três, ela foi a primeira Eu na altura andava a visitar um amigo ao fim de semana E deparei com um rapaz que passeava a Kira Mas que não lhe dava assim a devida educação Não lhe dava também a alimentação E então acabei por abordar o rapaz E dizer a ele que não estava a educar bem a Kira E que achei que era melhor ela ficar comigo E então foi o que aconteceu Acabámos por ficar com a Kira Deste rapaz Simplesmente dissemos a ele Que ele devia deixar o cão Porque não tinha posses Nem a gente via que ela não estava bem E ele de livre vontade Deu-nos a cadela Portanto é para verem o quanto Também ele gostava dela E bem, agora vou continuar a tratar ali Das entremeadas Que vocês não vão comer Claro Vocês não vão comer as entremeadas É só para mim e para o avô Comidinha Passar ao ar livre Que assim é que sabe bem E estamos aqui no paraíso mesmo Como conseguem ver O tempo está um bocado mau Era suposto que está sol Mas o tempo está cinzente Eu estou a tentar chegar isto para cima Ok E então o tempo está um bocadinho horrível Mas pronto Bem malta Eu vou continuar a pôr ali as entremeadas na brasa E a gente já fala mais Também fica bem acima Fica cheio de flores Fica bom Fica a flora E bem malta Este é o quintal Digamos É a parte Onde temos mais florezinhas E tal Depois ali em baixo Temos a horta Que eu já vou mostrar E bem malta Eu lembro-me quando era mais Não houve mais ou menos Aqui nesta zona Eu lembro-me estar daqui Assim uma espécie De umas flores E tinha uma abelha E eu miúdo inocente Pensei em tocar-lhe Não é com um dedo Vou tocar na abelha Porque ela estava de costas para mim E eu por acaso lembro perfeitamente O que aconteceu Foi eu toquei-lhe Ela virou-se Virou-se novamente E picou-me E eu fui a correr para a minha avó chorar 110 metros 110 metros Ok E pronto E é daqui Onde é que tiras o vinho É daquelas O vinho é daquelas O vinho é daquelas Estas especiais É daquelas E pronto A Kira e o Rex Têm curtido a brava Aqui o espaço Já se fartaram de correr E cheirar Tentada a curtir o tóquilo Aqui é uma espécie De oficina Que o meu avô tem Tem ferramentas E um monte de coisas Guardadas E depois Temos aqui A melhor parte ainda Que é a parte que eu gosto mais É o tanque Claro Para tomar banho Vocês sabem que eu sou uma coisa tonta E bem malta Vocês já devem conseguir ver o tanque É burro Deiríssimo mesmo Portanto tem 4 metros por banho 4 metros por 2 2 à altura 2 à altura E é um espetáculo E os meus irmãos Quando chegávamos do rio Em vez de irmos tomar banho Para dentro de casa Tinha que ser aqui Que era bem melhor Enchíamos isto de espuma Mandávamos uma data de água fora Mas era absolutamente brutal Olhem-me para estes gajos Longe como tudo Estes estão muito lindos aqui Estão muito lindos aqui E agora já posso Também acho que sim Eu morgulho já Eu fico toda encharcada E então Pois checas Queria-lhe pegar E queria-lhe pôr aqui na rocha Não me parece Que ela vai até aí Anda cá Ela já tem que ir na água Anda cá dona Anda cá Razão Razão Claro que sim Vai já para a água dona Não vês que sim? É a minha coisa favorita E tudo E paga Tu gostas muito Eu vou és muito apaixonada Tu não podes ver ninguém Porque toda a gente É o teu amor Também gostas É isto Se gostas É isto E o Rex Quando vê Elas duas Estão a ter atenção Então eu também Não vai ficar sozinho Ai já está Ame 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 Tchau.